Estamos aqui enchendo o carro do César aqui, esse é o material que a gente vai levar do Ceasa, do Rio, até a Loja da Liga, na IA1. Vamos lá dentro e botar alguma libra aqui. Estamos aqui, material de rações, para gatos, cações, pequeno demais. Vamos dar o vídeo aqui do César, do Rio de Janeiro. Muito bom. E aí, olha. Como é que é tudo? Estamos ao vivo aqui no Ceasa do Rio. O trabalhador aqui é na eficância, olha aqui. O Ceasa está aqui, fechando a bala de deriva, levando para cáncer, só para gatos. Estamos ao vivo aqui. Olha que força o rapaz aqui, olha ele. A produção dele é rápida. Estamos ao vivo aqui para o Brasil. Rio. Rede Globo, do César do Rio. Gostou? Está vendo aí. Obrigado, amigo. Obrigado.